Corra, que o tempo é curto, precioso, impreciso e vão. Tudo te dá daquilo que de graça te tira. É uma mentira, a mais bem contada, cronometrada a ilusão. Viva, pois o presente é a morada de todos, mas deixa para trás os indecisos aos lobos. O tempo, selva em que se abre o espaço ao facão, até nos encontrar descarnados no sacrifício do altar com a arma na mão. Onde os escravos eram castigados e hoje um batuque, um batuque com a pureza de meninos uniformizados. De escola secundária em um dia de parar. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos desculpe e estimula. Não importa nada, nem o traço do soldado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão. E se você for ver a festa do Pelô? E se você não for? Estamos aqui na quinta edição do projeto poético-musical Somos Tropicalha, aqui no gabinete de leitura Guilherme Araújo, em Ipanema, que dessa vez está reunindo quatro artistas maravilhosos. Marcelão de Sá, Mary Blue, João Bernardo e Lourenço Vasconcelos. Música Música